Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e no vídeo de hoje eu vim te ensinar a assistir todas as séries do Netflix sem gastar um centavo, totalmente de graça. Tem muitos e muitos e muitos anos que eu assisto séries e eu já falei várias vezes sobre várias séries aqui no canal e vocês continuam me perguntando, Isabela, essa série não tem no Netflix, como que eu faço pra assistir? E gente, eu nunca usei Netflix na minha vida, eu baixei pra testar aquele um mês grátis, mas tipo, pra mim não compensa porque eu já sei como baixar essas séries de graça, então eu não preciso disso. E o problema do Netflix que eu vejo é que eles esperam toda a temporada da série lançar, sair em DVD, pra depois eles postarem lá. Então acaba que você fica muito atrasado e todo mundo já sabe da história antes de você. Então, Isabela, se você não baixa séries no Netflix, como você assiste séries e como você assiste séries que não existem lá? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês e o vídeo de hoje vai ser um vídeo super completo, então já manda pra aquele amigo que não sabe baixar série, que fica gastando dinheiro à toa ou então que só assiste séries que tem na Netflix, sendo que tem tanta coisa boa por aí, tanta série maravilhosa, não é mesmo? Então, o vídeo de hoje vai ser super completo, eu vou ensinar vocês desde o comecinho até o final de como baixar o episódio. E gente, pode parecer um pouquinho complicado da primeira vez que você faz, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Eu achei que eu nunca fosse aprender e tipo assim, eu fiz uma vez e depois já tava craque. O importante é você saber o passo a passo e conseguir fazer. Eu vou focar especialmente em séries em inglês e séries legendadas, então se você só assiste coisa dublada, esse não é o vídeo pra você, o vídeo pra você vai estar linkado aqui em cima, que é o vídeo de como baixar séries dubladas, tá bom? Eu baixo as minhas séries por torrent. Eu não sei explicar com todos os detalhes, com todas as palavras, o que é o torrent, então eu vou ler pra vocês aqui no site do Tech Tudo o que é um download por torrent e depois eu explico com as minhas próprias palavras, se você ainda não entendeu. Se para realizar um download convencional você conecta o seu computador a um servidor e pede por uma cópia do arquivo armazenado ali, no protocolo BitTorrent o seu computador é direcionado por um computador central para outras máquinas do mundo inteiro que tenham parte do arquivo desejado ou ele completo. Basicamente, quando você vai baixar uma série ou vai baixar um filme ou alguma coisa assim, você clica em download e ele vai baixar ali no seu navegador, seja no Chrome ou seja no... sei lá que navegador que você usa. Eu uso o Google Chrome. Mas esse download demora muito, muito, muito e dependendo da sua internet, a gente vai demorar demais e não vai nem compensar você baixar a série. Então existe esse negócio que se chama torrent, que veio para revolucionar a internet e para aumentar a velocidade dos downloads, que é como se fosse assim, todo mundo que está fazendo o download daquele arquivo também está mandando um pouco de dado para as outras pessoas que vão fazer download. Então acaba que cada um manda um pouquinho da internet para o outro e o download fica mais rápido. É basicamente isso, se você quiser ler um pouco mais, procura no Google para você entender melhor, mas é isso que a gente precisa saber. Então o melhor download que tem é o download por torrent, que aí vai ser muito mais rápido e você vai conseguir ver suas séries. Sabendo disso, a gente precisa de um programa que faça esse download por torrent e o que eu uso é o YouTorrent. Para baixar esse programa, você escreve YouTorrent no Google, vai no site deles e... uau! Download gratuito. Você pode baixar esse programa, não custa nada, não tem vírus, não vai danificar seu computador, tudo ótimo e depois que você baixou esse programa, aí sim você pode escolher o melhor site para você fazer o download do seu arquivo. E lembrando que o torrent não só baixa séries e filmes, como baixa programa, baixa qualquer coisa que a pessoa coloca na rede e que tiver por torrent, você pode baixar. Eu já usei vários sites para fazer download de série e atualmente o que eu uso, que eu acho que é mais rápido e mais eficiente, é o RARBG. É só você ir lá no Google e colocar RARBG.TO e aí vai aparecer esse site deles. E depois que você está no site deles, você vai ali no cantinho esquerdo em TV Shows, que é programas de TV, né, que são as séries que a gente assiste, e aí você pode procurar por a série que você quiser assistir. Geralmente os episódios da série saem toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, geralmente de noite. Então sai aqui nos Estados Unidos de noite e mais ou menos de madrugada você já pode baixar na sua casa e assistir o episódio no dia que ele saiu. Não, você não precisa esperar mais de um ano para poder assistir o episódio. E as séries não saem igual sai na Netflix, que sai a temporada inteira, sabe? Cada semanazinha você vai acompanhando um episódio. E isso gera aquela agonia e aquela angústia de Ai meu Deus, o que será que vai acontecer no próximo capítulo? E você fica esperando e esperando e aí sai o dia do download e você fica super feliz. Então assim, é outra experiência você baixar a série em tempo real e você assistir ela depois que ela já está toda terminada e aí você pode, tipo, fazer tudo num dia só. Cria aquela aflição, aquela apreensão gostosa, sabe? De acompanhar um negócio que você quer saber o final. Eu vou fazer um outro vídeo falando como que eu organizo o meu schedule, o meu horário de assistir as séries porque cada dia sai uma série diferente e o ideal é você saber que dia que sai a sua série preferida. Por exemplo, eu estou gostando muito de assistir a série Arrow. Ela já está na sétima temporada e os episódios saem toda segunda-feira. Ou seja, eu sei que na segunda-feira, mais ou menos meia-noite, eu já vou poder baixar o episódio e assistir. Então fica de olho nisso porque o calendário de séries também é muito importante. Ok, já que a gente está falando de Arrow, vamos aproveitar essa série e vamos buscar por ela para ensinar para vocês como é que baixa esse episódio. Ó, eu vou colocar lá para baixar o sétimo episódio da temporada 7 de Arrow. Então eu vou colocar Arrow S07, que é Season 7, temporada 7, é 07, episódio 7. Season 7, episódio 7. Então quando você busca desse jeito, o número da temporada primeiro e depois o episódio, vai aparecer exatamente o episódio que você está procurando. Eu geralmente gosto de ir ali em Seeds e clicar nele para ele organizar do maior para o menor, porque esses são os downloads mais rápidos que vão ter. O Seed é na verdade aquele negócio que eu falei da troca de informação, sabe? Que enquanto você está baixando, você também está enviando dados. E aí quanto maior o Seed, mais rápido vai ser o seu download. Então eu vou ali, clico no episódio, depois clico ali naquele imãzinho e ele já vai abrir direto no YouTorrent, que é aquele programa que a gente usou para baixar o Torrent. E aí é só você abrir o episódio e ser feliz e assistir. Tá, Isabela, mas eu ainda não consigo assistir séries sem legenda. Eu não sei inglês direito, eu gosto de ver legendado. Então você vai usar um site diferente para poder baixar as legendas. O site que eu usava, quando eu baixava a legenda, era o legendas.tv. Você vai escrever ali a mesma coisa que você escreveu no site para baixar. É o temporada 7, episódio 7. E as legendas vão aparecer. Geralmente é a primeira, você clica nela, faz o download. Colocar o mesmo nome na série e na legenda, só que a legenda tem que ter no final .srt. Aí você abre o episódio e assiste o episódio legendado. E aquilo, como eu disse para vocês, tudo isso parece ser muito complicado, gente. Mas a partir do momento que você faz a primeira vez, é super automático. Todos os dias eu vou lá, coloco no site, tal série, episódio tal, temporada tal. Faço o download, faço o download da legenda e pronto. Você assiste quantas séries você quiser e pode ser qualquer série já lançada no mundo que vai ter nesses sites de torrent. Quem quer comodidade, facilidade, coisas muito rápidas, assiste coisa no Netflix. Já está tudo lá, é só você clicar, assistir, não tem que fazer esforço nenhum. Só que aí você paga o preço alto de você ter que esperar a temporada inteira lançar e você tem que pagar o negócio ali mensalmente. Então você tem que escolher o que é melhor para você. Se você vai querer baixar, se você quer baixar dublado, legendado. Se você quer só abrir a série no Netflix e assistir, enfim, cada um faz o que bem entender e o que achar melhor. Mas como vocês sempre me perguntam, Isabela, como que é isso de baixa série? Como que você faz isso? Aqui está o tutorial completo. E eu espero muito que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Testem em casa e depois me falem o que vocês acharam. Não se esqueça de conferir os outros vídeos sobre séries que tem aqui no canal. Vai estar aqui em cima nesse izinho, é só clicar e vai ter todos os vídeos. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal se você gostou. E ativa o sininho das notificações aqui embaixo para você acompanhar todos os vídeos que eu postar, tá bom? Então tá. Tchau e até o próximo vídeo.